Vamos dar uma passadinha lá na Brasil Game Show, as informações com o repórter Sérgio Quintela. Quintela, boa tarde. E aí, já jogou muito game por aí? Oi Camila, boa tarde pra você, boa tarde também pros nossos ouvintes. Não deu pra jogar ainda não, porque eu acabei de chegar e é impressionante como tá cheio aqui. Sabe o formigueiro? Ah, nossa, imagino. É mais ou menos assim que tá aqui. É muita gente, muita criança, muita família. E o mais perto que eu cheguei de videogame nos últimos anos foi o Super Nintendo há uns 12 anos. Eu tô ao menos 12 anos defasado, então eu já não tô muito entendido do assunto não. Por isso que eu peguei um amiguinho aqui, ele vai me dar umas aulas aqui. Como é que você chama, amigo? Eu me chamo Felipe. Você tem quantos anos? Eu tenho 13. Ó, um cara como eu não pode me chamar de tiozão, tá bom? O que que eu tenho que fazer pra começar a jogar? O que que você indica pra eu começar a jogar? Tá bom, Coroa. Primeira coisa é ter um pouquinho de prática nos dedos, porque tem que ser que ele tá mexendo no controle, no computador e essas coisas. Tá, isso eu tenho. O que mais? Próximo. Valeu, campeã de RPG. É, tipo assim... Ah, não sei. Simplesmente treinar muito. E que tipo de jogo? Eu não sei jogar. O futebol que eu jogava era um horror, não dava pra jogar. Em comparação com hoje é outra coisa. Hoje é muito real. E aí, como é que... Que dica que você me dá? De futebol eu não sei absolutamente nada. Sou ruim, ruim, ruim em futebol. Mas em jogos de tiro e de RPG... Nossa, falei droga. Eu falei errado. Mas em jogos de tiro e essas coisas eu até que sou bom. Tá, então tá bom. Ele tá que nem eu, Camila. Ele não sabe muito de futebol. Deve ser jogo de luta. Todas essas coisas que a gente já tá acostumado. Brasil Game Show, que você tem uma ideia de tão cheio que tá aqui, tem até cambista na porta, Camila. Nossa, ô, ô, Quintela, ele chamou de coroa, hein? Me chamou de coroa, não pode. Como é o nome dele? Deixa eu falar com a mãe dele aqui. É, é. Tem a mãe e o pai. Vamos lá, vamos lá. Como é que a senhora chama? Marta. E aí, veio trazer o filhão aqui? Criançada pra ver a feira, passear, ver o Monarque, ver o Venom. Todo lugar que vai, eles querem ir junto. Eu tô na fase da galinha pintadinha. Meu filho tem dois anos, a senhora já deve ter passado dessa fase, então a senhora deve conhecer todos os personagens dos jogos, né? De todos os filmes, de todos os jogos, de todas as idades, até 13 anos. Que beleza. Nem faz. Vamos falar com o pai dele pra terminar, dá tempo ainda, Camila? Tá, ô, vamos lá, vamos lá. Então tá bom, como é que o senhor chama? Paulo. Você joga ou só vê o filhão jogar? Só vejo, só vejo. Não gosto muito de jogar, não. Bom, não me faz muito a cabeça. Então tá certo. Então veio a família toda aqui, Camila, e o que mais tem aqui é família. Muita gente aqui. Você já veio aqui, né? Ainda não, vou no domingo. Domingo eu vou dar uma passada aí. Quero jogar muito videogame. Ah, peraí, tem um menino que quer falar aqui. Tá todo mundo falando pra ele. Vamos lá, vamos lá. Peraí, como é que você chama? Gabriel, e aí, o que você joga? Eu jogo Modern Warfare 3. O que? Modern Warfare 3. O que é isso, rapaz? É um joguinho de tiro muito louco. É, não entendo dessas coisas, né? Então tá bom, eu volto daqui a pouco, Camila. Obrigada, Sérgio Quintela, acompanhando a Brasil Game Show. Tchau, Quintela. Bom trabalho pra você aí. Obrigado. Eu também não sei que videogame é esse não, viu? Se bem que eu conheço vários games aí novos agora, mas esse aí também não conheço não. Eu vou aprender um pouco mais no domingo na programação lá da Brasil Game Show. A gente tá com o estúdio lá também. Quem tá lá dando uma passadinha por lá?